Eu sou a Alessandra Divani, da Divani Gastronomia. Eu tive dois restaurantes, tenho um bife há 12 anos, faço festas maravilhosas e provavelmente você já deve ter participado. A gente criou algumas receitas exclusivas para o Paribiuna. Foi muito prazeroso todo esse processo, porque eu me envolvi com esse lugar de uma maneira muito bacana e tenho certeza que vai ser um super sucesso. Tem umas coisas deliciosas para comer na piscina, para aproveitar o dia na represa, para um jantarzinho especial, a dois, inclusive. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar de vários pratos que tem por aí. E eu não vou falar de todas as receitas, porque... para ter uma surpresa. A gente uniu um pouquinho dessa gastronomia brasileira com comida de verdade, daquela que você favoreia e seja prazer em estar comendo.